Fala galera, Luthier Paulo Fernandes aqui Gente, e hoje como de costume, muito bem acompanhado Eu estou aqui com essa Fender Telecaster É uma Fender mexicana, uma guitarra sensacional, espetacular Sunburst aqui no corpo Padrão Fender de qualidade Uma guitarra incrível Ela passou por aqui para uma regulagem completa Retífica de trastes Para a troca do escudo Ela tinha um escudo padrão, creme E foi colocado esse escudo aqui perolado Não sei se a câmera está pegando legal aí Enfim E agora, como de praxe Eu vou demonstrar um pouco do som dela aqui para vocês Espero que vocês curtam Desde já, peço aí para vocês que se inscrevam no canal Para quem ainda não é inscrito Ativa o sininho para receber a notificação Sempre que eu postar um vídeo novo Deixa o seu like aí Isso é muito, muito, muito importante aqui para o canal Canal crescendo aí aos poucos E eu agradeço aí a confiança de vocês A parceria E tamo junto, galera Fiquem agora com o teste Espero que vocês curtam Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau